Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2021 Mostrando todos os times, todos os jogadores aqui né Que estão presentes nos times brasileiros Mano, tô mostrando as caras dos caras, entendeu? A face dos malucos, como é que tá o elenco, se tá atualizado, se não tá Os uniformes do time, tô mostrando tudo relacionado ao PES 2021 mesmo mano Pra tirar bem a dúvida de quem ainda tá em dúvida se vale ou não a pena comprar Eu já vou logo falando de cara, pra quem já viu os outros vídeos dos outros elencos sabe O bagui tá desatualizadaço, o bagui tá triste aqui, tá bem desatualizado Porém, mano, eu não sei porque que a Konami não faz um patch Já no primeiro dia de lançamento pra atualizar os elencos brasileiros mano Eu não sei porque que não acontece isso Mas enfim, eu vou mostrar, vocês vão ver como que tá desatualizado Mas antes eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal Dá uma conferida se você tá inscrito mano Clica no botãozinho de se inscrever por favor ali Tem muita gente comentando que não tá inscrito E eu tô dando like nos comentários da galera que são inscritos no canal Dando preferência pra quem tá inscrito né mano Não custa nada, é de graça É só clicar no botãozinho e é nóis Se você não comprou o PES 2021 ainda Eu tenho a loja parceira aqui do canal Izag Games Primeiro link na descrição É só clicar, vai direto pra loja E mano, na hora da compra, coloca o cupom NANDOLEC É só digitar meu nome, cupom NANDOLEC Pra hora de finalizar a compra, que você ganha um desconto Ainda mais, você vai tá me ajudando também Entendeu? Então é nóis, vamos pro vídeo Que a gente tem que mostrar os pés de rato aqui hoje Mano, eu já mostrei Já mostrei o Vasco Já mostrei o Sport O Palmeiras, que é o São Paulo Barra Funda né Mostrei o São Paulo, mostrei o Santos Mostrei o Red Bull Então no caso Vai faltar o Inter, o Grêmio, o Goiás O Fortaleza, o Corinthians Vou mostrar meu Corinthians hoje Vou mostrar o nosso Corinthians Vou mostrar o Corinthians então Vamos lá mano Vou mostrar o Corinthians Time do Corinthians Depois eu mostro os outros Eu falo Corinthians é porque eu sou corintiano E eu falo Corinthians mesmo Entendeu? Que não tem frescura não Corinthians não tem frescura não Ó, vamos lá Mano, o elenco do Corinthians pra mim É o mais prejudicado dos brasileiros Eu não sei Pelo menos dos que eu vi até agora É o que mais tá faltando jogador mano É, tem muito pouco jogador Tá faltando os atacantes e tudo Se bem que também os atacando o Corinthians também né Só tem atacante ruim mano Não faz falta Mas enfim Por exemplo O Jô não tá aqui Aí já faz falta Entendeu? Então pra você ter uma ideia aqui O Jô já não tá aqui mano O Jô já não tá disponível no jogo Temos aqui Matheus Davó Nossa senhora Matheus Davó Eu não posso Ó, quando envolve o Corinthians Eu fico Eu fico bravo Entendeu? Então é difícil É difícil eu manter a minha parcialidade aqui Matheus Davó Vou nem falar nada 65 de over Tá, tá falado Tá aí o Luan Meu Deus Essa lombriga Tirice do caramba Tá sem face 77 de over o Luan tem O Luan merecia um 50 de over 27 anos É, o Gabriel Que eu não sei quem é Pra ser sincero 17 anos 60 de over Mano, ele tem quase mais Que o Matheus Davó Quase mesmo tanto do Matheus Davó Eu não sei quem é esse Gabriel mano Se alguém souber Por favor Pode tá comentando Provavelmente deve ser da base Aqui eu assisto todos os jogos do Corinthians Mas eu nunca vi esse Gabriel entrar não Tem o Everaldo Mano, o Everaldo Tá com 75 de over Vocês acreditam nisso? Como assim mano? O Everaldo tá com o mesmo over do Do Quase o mesmo Quer ver? Ah, não vou lembrar de cabeça Mas tem uns atacantes ali que Ah, tá bom Vai Tá aí o Everaldo rapaziada 75 de over Incrível Matheus Vital Eterna promessa 74 de over 22 anos Tem o Arauz aí 70 de over O Arauz melhor que o Luan E tá com o over mais baixo Ah, difícil Viu 23 anos ali Clássico número 10 Tem o Ramiro Olha a face do Ramiro Mano Ave Maria Parece aquele O Ken lá Tá ligado? É 75 de over 27 anos Tá aí o infeliz Aí ó Tem o Jonah também De ligação Que eu também não faço ideia Quem é 17 e 58 de over Eu não sei quem é mano Pra ser sincero Tem o Ederson 69 de over 21 anos Camacho 74 Gabriel 75 Mano O Gabriel tá com o over Até alto hein Gabriel Pela bola que tá jogando Tá alto E o Fagnão Monstro Sagrado 79 de over Mano O Fagner baixou o over Não baixou Tá com a face ali ó Essa face ali tá meio desatualizada Acho que dá pra ser melhorada O Gabriel também tá com a face né Tá Tá com a face Bem boa Inclusive Mano É Fagner com 79 Ele Se eu não me engano Ele tava com 80 81 na No No PES 2020 Não tava Enfim Tá aí o Michel Macedo Meu Deus Eu não posso Falar do Corinthians Tá vendo O Michel Eu começo a ver os caras Começam a me dar raiva Michel Macedo Tá aí o infeliz 72 de over Carlos Augusto Nem tá aqui mais Olha mano Nada a ver com Carlos Augusto 70 de over 21 anos Esse cara é bom hein Esse cara tem potencial hein Danilo Avelar 31 anos 76 de over Aqui ele ainda tá com o lateral esquerdo né Ele não foi mudar da posição dele pra zagueiro Ainda não Mano O Danilo Avelar tem um over alto né mano 76 velho Pedro Henrique tá aqui ainda Com Olha o cabelo do Pedro Henrique Não tem nada a ver com o Pedro Por que que o Pedro Henrique tem esse cabelo mano O Konami do meu ovo viu Pedro Henrique 73 25 anos 25 anos Se infeliz Gil O Gil ultimamente tá dando Tá dando raiva de ver jogar 33 anos 77 de over O Danilo Avelar tem o mesmo over que o Gil Beleza Valeu Leo Santos Eterna promessa também 71 de over 22 anos Joelhinho de vidro né Aí começa os goleiros 59 de over 20 anos Quem que é esse maluco Guilherme Não faço ideia Voltão Voltão é bom goleiro 33 anos 76 de over O Walter seria titular Na maioria dos clubes do Brasil O problema é que ele tem o Cássio né Se bem que o Cássio também tá merecendo um banquinho De vez em quando né Cássio 33 anos 80 de over O maior ídolo pra mim Da história do Corinthians Pra mim Que eu vi jogar Dos que eu vi jogar pra mim O Cássio Tá aí tem 3 anos 80 de over Tá aí então o time do Corinthians Vocês podem ver que tá faltando Muita gente Mas Como eu falei O time do Corinthians Tá tão ruim Mas tão ruim Que também não faz diferença Mas cara Eu tenho Eu tenho Ah Não vou falar não Vou deixar vocês na expectativa Mas tem uns planos Pro Corinthians aí Viu Bom É nóis Vamos mostrar o próximo time Vamos mostrar o Corinthians É Falta quem Falta quem O Atlético Paranaense O Atlético Paranaense Vamos ver Falta bastante Coritiba Vamos mostrar o Curitiba também Tá aí o Coxa Léo Campanha 18 anos 58 De over Vanderlei 67 De over 32 anos Meu Deus Vanderlei Igor Jesus Esse é bom Bom Moleque tem potencial 19 anos 72 Olha o Sassabotelli 26 anos Sassabotelli Já teve fácil Oficial no pé Não sei por que tirou 26 anos 74 de over Thiago Lopes 24 anos 72 O Elisou 22 anos 64 Robson Fernandes 29 anos 69 Rui 31 anos 71 Luizinho 21 anos 68 Giovanni Augusto Meu Deus Como eu tenho raiva Desse Giovanni Augusto 31 anos 73 Esse cara nunca deu certo Em lugar nenhum Caramba Giovanni 26 anos 69 De over Rafinha 37 anos Rafinha Que o Corinthians Mandou embora E ficou com os outros Pé de rato Mas enfim 31 anos 71 de over Tá baixo o over Do Renan Junior Matheus Salles 25 anos 72 Ian Couto 18 anos 69 Patrick Vieira 29 anos 71 de over Nathanael 18 anos 58 Alcazu 20 anos 64 William Matheus Mano Eu não gosto Desse lateral 30 anos 72 Caetano 21 anos 66 Rodolfo Zagueiro Experiente Taca fácil É o único do Curitiba 34 anos 72 Baixou bastante Lembra a época Que o Rodolfo Chegou a ter 76 De over No pés Mas enfim Henrique Vermute 21 anos 63 Natan Ribeiro 30 anos 69 24 anos 72 de over É o Sabino Sabido Sabido Sabino Rodolfo Filé Mignon Caramba Mano O cara é Filé Mignon Parça 26 anos 66 de over Goleiro Marcão 20 anos 61 de over César 25 anos 65 de over Arthur 23 anos 59 de over Wilson vai 71 36 anos Tá O time do Coxa Coxa líder Coxa Coxa monstro Vou mostrar mais de quem Não sei quem tá faltando Deixa eu pegar O Coxa O Corinthians E o Atlético Goianiense Tem que mostrar os uniformes Também Deixa eu mostrar o Atlético Goianiense Aqui rapidão Juninho Brandão 25 anos 70 de over Renato Kaiser 24 anos 70 de over Também É o Vaca 22 anos 69 Yuri 71 29 anos Júlio César 26 68 Jorginho 29 anos Jorginho é bom Mateuzinho Bom jogador Também 71 de over Mateus Vargas 24 anos 70 de over Legal mano O Atlético Goianiense Tá com um jogador Legal pra Master League Moacir 34 anos Esse é o Moacir Aquele que jogou no Corinthians E no esporte Acho que é né Gustavo Ferrares 24 anos 69 Marlon Freitas Caio Vinícius Edson Vou mostrar meio rápido Rapaziada Pro vídeo Não ficar muito longo Reginaldo Dudu Moraes Se vocês quiserem ver Os bagunços Vão pausando aí Nicolas Viciado Odair Marciano Nossa 58 de over Oliveira 24 anos 69 Eder Tá feia a zaga Do Atlético Goianiense Aqui hein Gilvan Mano não tem ninguém Acima de 70 Na defesa do Atlético Goianiense Acima de 65 Na verdade Lucas Não tem um de 69 Aqui ó Gilvan Lucas 22 anos 62 Jean né O que era de São Paulo Ele já teve a face real Não sei porque tirar também Mas enfim É 74 de over 25 anos Enfim rapaziada Agora vamos mostrar Os uniformes Da bagulho Eu tava olhando pra lâmpada Em vez de eu ir pra câmera Deixa eu mostrar os uniformes Então rapidão É o uniforme do Corinthians Uniforme do Atlético Goianiense E o uniforme do Nem lembra mais quem que eu ei Peraí que vamos lá Deixa eu colocar aqui Campeonato Brazuca Eu quero terminar logo De mostrar os times Pra vocês Poder instalar meu último file E começar minha série Doido pra começar minha série Atlético Goianiense Não Atlético Goianiense Vamos lá O uniforme do Atlético Goianiense Vamos lá O primeiro uniforme Não tem patrocínio Todo liso Todo limpo Caramba Os caras não tem patrocínio Mesmo a Konami Que não atualizou Ó mano Fica massa o uniforme Sem patrocínio E o segundo Também ser patrocínio Bonitão Mano Achei massa o uniforme Sem patrocínio Fica massa mano Da hora E o goleiro Tá do goleiro Né por enquanto Só esses três uniformes Adicionados Rapaziada Vamos lá Daqui a pouco sai A gente coloca o time O bagulho fica liso Leso e lindo Curitiba né O Corinthians Vamos ver o Corinthians Meu Corinthians Vamos ver o meu Corinthians Olha lá O uniforme do Corinthians Tá desatualizado Não tá atualizado Meu Corinthians O BMG Não tá desatualizado O BMG tá preto Pô Ainda tá laranja ali ó É tá desatualizado Esse uniforme aí Mas tá Tá valendo né Konami Olha o Corinthians Era parceiro da Konami Tá aí O segundo uniforme Clássico do Corinthians Terceiro O Corinthians tem três Aquele do povo Da torcida Esse aqui Mano Eu não gosto desse uniforme Eu acho ele muito poluído Muito estranho Fica parecendo uma vaca Maiada Sei lá Enfim Tá aí o primeiro E o do goleiro E o do goleiro do Cassião Um monstro sagrado Só que Tem que mudar o Tem que adicionar Tem um novo Que tem tipo uma cruz roxa Assim Eu quero ver como é que vai Tá no jogo No patch da BMPs No PC já tem Então é isso aí mano É São uniforme do Ah do coxa Vou esquecer do coxa Não Calma lá E vou mostrar aqui agora Como é que ficou o coxa Coxinha líder Primeiro jogador de linha Tá aí Ó Topzera Belo Topzera No uniforme do coxa Eu acho muito bonito mano Muito bonito Segundo jogador Bonito também Bem clássico né mano Classicão mesmo Top E do goleiro aí ó Do golpecker Bonito também Bonito No uniforme do coxa Bem agradável Bom é isso aí Terminamos Tentei me controlar Na parte do Corinthians Mas tamo junto rapaziada Aquele abraço Não esquece de se inscrever E não esquece de dar uma passadinha Na Isaac Games Caso você queira comprar o PS Entendeu? E usa o cupom Andlex Esquece não É nóis Tamo junto Que le abraço